Outro caso de violência doméstica, só que aconteceu em Matias Lobato, no Vale do Rio dosos, pertinho aqui de Governador Valadares, onde um idoso de 69 anos foi preso, suspeito também de agredir a mulher. A vítima tem 63 anos. Ela disse, Sábio, ter vivido uma madrugada de terror nas mãos desse homem. Pois é, Saulo, e tudo indica que realmente tenha sido uma madrugada de terror. Essa mulher de 63 anos foi ela mesmo quem fez a denúncia a respeito da agressão. Inclusive, a Polícia Militar informou que ela chegou ao quartel da PM com um hematoma em um dos olhos. Ela disse que foi agredida e ameaçada de morte pelo marido de 69 anos dentro de casa. Os militares atenderam essa mulher e foram então em busca desse idoso, que é o suspeito de ter cometido essas agressões. Esse homem foi encontrado em uma praça da cidade de Freinocêncio. Durante a madrugada em que essas agressões teriam ocorrido, essa mulher teria sido vítima de socos no rosto e também no abdômen, teria sido ameaçada de morte, inclusive com duas facas, que a polícia conseguiu localizar e apreender essas facas que foram levadas para a delegacia juntamente com o idoso. A PM informou que a mulher foi levada para um hospital, onde ela recebeu atendimento médico e em seguida foi liberada. É realmente um caso bastante impressionante na nossa região nessa aula. A gente já viu vários casos de violência contra a mulher, mas um caso envolvendo dois idosos é realmente muito impressionante aqui na nossa região. Impressionante e triste um homem nessa idade bater na mulher, viu?